TG Games, a melhor opção com os melhores preços. Link na descrição. TG Games, essa série consiste em analisar todas as classes e todas as camuflagens, eu vou estar dando uma dica especial que eu utilizei para poder pegar a camuflagem com mais facilidade e eu espero ajudar vocês. Já teve um episódio dessa série no lançador Spartan, o Launcher Spartan, o primeiro launcher do jogo e vai estar aparecendo um cardzinho aí no canto direito superior se você não viu ainda. Nesse vídeo eu resolvi aí analisar e dar dicas para vocês do terceiro launcher, o Houser, acabei pulando aí o segundo que é o Pelol, porque o Houser na minha opinião é a arma mais difícil de você pegar ouro nesse jogo, no Call of Duty Infinity Warfare, então eu resolvi já adiantar ele para poder dar dicas para vocês, porque é bem difícil, então eu espero poder ajudar vocês. Então vamos aqui como de costume, estou aqui na tela do jogo analisar camuflagem por camuflagem para vocês e aí dar minhas dicas. Primeiro a gente tem um conjunto dessas 4 primeiras camuflagens e até camuflagem selva, que você precisa pegar apenas 200 baixos, 200 kills com essa arma, isso aqui não tem muito segredo, esse launcher aqui ele era bem ruim, o Houser ele era bem ruim mesmo, eles deram aí uma bufadinha, melhoraram um pouco, agora ele está um pouco mais usável, mas ainda assim você vai ter um pouco de problema para matar com ele. Então a minha dica é você jogar o modo extremo, o modo extremo é o modo hardcore em inglês, você pode vir aqui normalmente em buscar partida e clicar aqui para os lados, você vai ver aqui extremo, mata mata equipe, dominação, qualquer um desses aqui já vai estar ajudando porque é o modo extremo. Para você que não conhece o modo extremo, basicamente os inimigos e você tem menos vida, então esse launcher ele sempre vai matar com um tiro lá, nunca vai dar hit marker, nunca vai deixar o inimigo apenas ferido, sempre vai matá-lo. Então essa é a minha dica para vocês pegarem as 200 baixas, você pode pegar no modo normal também, mas você vai sofrer um pouco mais. Feito isso você vai começar a liberar os outros desafios, que é aí que vem a dificuldade, essa razão para tornar essa arma tão difícil. Vocês estão vendo aqui que você precisa pegar um conjunto de um total de 160 baixas de impacto direto, o que é isso Capro? Bom, isso aqui você tem que matar o inimigo atingindo diretamente o launcher nele, você precisa que a bala, a granadeira, a granada que sai da granadeira tem que bater no inimigo, tem que ser realmente impacto direto, você tem que acertar nele, você não pode acertar no chão, na parede e matar ele, você tem que acertar diretamente nele. Vou estar mostrando aí de fundo para vocês alguns exemplos que eu fiz isso, e cara, isso aqui é a dificuldade, porque nem sempre você consegue, ainda mais num jogo futurista que tem pulos e tudo mais, você consegue acertar a bala diretamente no inimigo. Então é esse o grande problema, são 160 baixas com impacto direto. A minha dica aqui para vocês, são várias, você tem várias alternativas para poder fazer isso. A primeira que é assim, você tem que fazer isso, é jogar apenas com o launcher, eu vou estar falando aí para vocês uma classe perfeita para usar ela, mas você tem que apenas usar ela, não usar arma principal, sair andando com ela. Eu sei que o seu KD vai abaixar bastante, mas se você está buscando aí camuflagens, assim, bem corrido, você quer acelerar o processo, você não pode ligar para o seu KD, você vai ter que jogar apenas com o launcher de arma. Porque fazendo isso, você sempre vai estar matando com ele, sempre matando com ele, e uma hora ou outra você vai dar um impacto direto. Se você ficar jogando ele só com uma secundária, você não vai estar matando sempre com ele, você vai estar matando com outra arma primária, daí de vez em quando você troca para a secundária e mata, então vai ser bem mais raro os casos de você matar com o impacto direto. Então a minha dica é você apenas usar o launcher, sem arma principal, sair andando com ele e ir matando e matando, que aí entre a cada umas 10 kills você acaba pegando uns 2, 3, impacto direto, quem sabe mais se você tiver já manjado do launcher. Então essa é a minha primeira dica. Segunda dica é você estar jogando o modo extremo no modo dominação. O modo extremo, como eu falei para vocês, porque as pessoas têm menos vida, então você sempre vai estar matando. E por que o dominação? E também junto com isso no modo extremo. Porque no dominação nós temos aí bandeiras para ser capturadas. Os inimigos se distraem bastante capturando elas, e às vezes eles deitam na bandeira e nem estão olhando aí ao redor, eles apenas deitam e ficam olhando para frente. Então aí é a sua chance de estar flanqueando o inimigo e pegando ele pelas costas. Inimigos deitados são fácil, impacto direto, então é muito, muito fácil. E no hardcore, no modo extremo, eles não têm o minimapa. Além da vida baixa, não tem o minimapa. Então dificilmente ele vai saber que você está vindo das costas dele. Então é muito fácil fazer assim. Eu peguei tudo assim, jogando apenas com o router na mão e jogando o modo extremo dominação. E até que não foi assim tão difícil, cara. Foi assim, alguns dias jogando diretamente com isso, alguns estresses e tudo mais. Mas cara, não foi tão fim do mundo assim. Eu consegui até que ir numa dificuldade fácil. Não foi tão difícil quanto eu imaginei. Porque no hardcore tem muita gente que campera, tem muita gente que pega a bandeira sem nem ver para trás. Então são várias oportunidades que você vai estar usando para poder flanquear o inimigo, pegar ele pelas costas. Enquanto ele está paradinho camperando, paradinho pegando a bandeira, você vai lá e acerta diretamente nele. E conta aí mais um impacto direto. Outra maneira que você pode estar fazendo isso aqui, isso no core, no modo normal, é você jogando aqui o MME tático. Esse modo aqui é o modo que não tem pulo. Então como não tem pulo, é muito mais difícil os inimigos desviarem do seu tiro. Porque no modo normal tem o pulo, o double jump, o all right, essas coisas. Então é fácil do inimigo pular em cima de você e você errar o impacto direto. Já no modo MME tático, o inimigo vai estar no chão. Então você consegue ter uma noção de onde você tem que atirar, meio assim no médio, não muito para cima e não muito para baixo. Então você sempre vai ter uma noção que o inimigo vai estar naquela distância, naquela horizontal sua, naquela vertical, melhor falando. Enquanto nos modos normais o cara pode pular, então ele pode estar um pouco acima de onde você está mirando. Ou às vezes ele pode ir para os lados e tudo mais. Ele tem uma movimentação mais frequente, uma movimentação mais frenética. Então por isso que o MME tático pode ser uma tática. Essa frase ficou estranha, mas na minha época, quando eu peguei o launcher, o hauser, quando eu peguei ele dourado ou ouro, não tinha o MME tático. Então eu não posso afirmar para vocês se realmente é eficiente essa dica, mas eu acredito que seja, porque como eu falei, não tem o pulo, então pode facilitar bastante. Então é isso cara, essas são as dicas. Já já eu falo a classe e também o módulo de combate que você está usando para facilitar isso. Mas vamos continuar aqui, depois que você pegar os 160, impacto direto. Assim que você vai pegar cada uma das camuflagens, você que não sabe. Assim que você liberar a Mojave, libera o tono. Assim que você liberar a pele de cobra, libera o air out e por aí vai. Então vamos aqui, outono. Obtenha duas baixas rápidas cinco vezes com essa arma. Bem fácil, tranquilo. É só você pegar a double kill, matar dois caras aí num curto espaço de tempo. Joga aí também o modo extremo, se você tiver com problema nisso. Você vai pegar os inimigos facilmente, porque um tiro vai matar provavelmente. Depois temos aqui, mate 50 inimigos sem uma arma principal. Se você fizer o que eu falei de pegar os impactos diretos jogando apenas com elas, você vai completar isso aqui sem nem ver. Bem de boa também. Depois temos na bangle aqui, destrua 15 séries de pontuação. E como esse vídeo aqui vai estar indo ao ar antes de acabar o drop zone, o drop zone acaba dia 27. Eu recomendo muito para vocês que se vocês já estão com esse desafio, vai jogar o modo zona de entrega. Vocês podem ver que ele está aqui no destacado zona de entrega. Nesse modo aqui tem bastante killstreak e você vai conseguir bastante. Mas se você não tiver, se o modo já estiver acabado quando você estiver vendo esse vídeo, a minha dica é você sempre jogar com o perk engenheiro equipado. Sempre use esse perk quando você estiver usando o halter e tiver com esse challenge, esse desafio aqui liberado. Porque sempre que você vê um scarab inimigo, um scarab no caso, sempre que você vê algum vulture, você vai conseguir matar ele com o launcher. É bem difícil acertar, mas é só assim. Eu até fiz uma série buscando essa última camuflagem. É bem na sorte mesmo, não tem muita dica. As sentinelas, as sentryguns desse jogo, né? Shock Sentry, isso que elas chamam em português. Deixa eu ver o nome aqui para vocês. É a sentinela de choque. Elas são três tiros para você matar. Então a minha dica é, dê dois socos nela e depois dê o launcher. Acerta a granadeira nela. Assim você vai estar matando ela e vai estar contando. Mas como eu falei, é bem sorte mesmo. Vai jogando normalmente e sempre deixa o engenheiro equipado quando você tiver esse desafio liberado. E continuando aqui, nós temos a assassinado, que é mate 30 inimigos de longe. Esse aqui é um pouco difícil. Eu demorei um pouco para fazer. Mas a dica é você também jogar a moda extremo e dominação. Tem alguns locais específicos para você estar fazendo isso. Eu vou estar mostrando aí para vocês de fundo o melhor que eu achei, que sempre tem gente, que é em Sky Dog. Você vai ficar em qualquer um dos dois lados. Essa distância vai contar o tiro de matar o inimigo de longe. O problema desse desafio aqui é que ele não mostra quando você pega um tiro de longa distância. Ele não vai falar para você. Ele não vai ter uma medalha, não vai ter nada. Você apenas vai ver que vai estar contando. Essa distância aí da Sky Dog é a melhor. É a que eu mais recomendo para vocês. Quando vocês estiverem nesse desafio, sempre tenta procurar. Outra também é no mapa Frontier. De uma ponta para outra, vocês também vão estar vendo de fundo. E sempre joga modo extremo, porque no modo normal, a tendência da hit marker é muito maior. E por último, nós temos aqui, usar essa arma para matar três inimigos sem morrer 20 vezes. Também é bem tranquilo. E aí, cara, você vai se encontrar num problema, porque sempre vai estar acabando a bala. O Rouser, ele tem apenas três balas. Acabando isso, você perde todas as balas. O scavenger ou o oportunista não vai recuperar. Então, o que você vai estar usando? Módulo sinéptico. Sináptico, desculpem. E você vai estar usando aqui a carga rebobinar e o traço. O traço tanto faz, na real. Você pode estar usando rajada de combate, propulsão ou super propulsão. Mas você tem que usar a carga rebobinar, porque quando você utilizar o rebobinar, ele vai voltar todas as balas da sua granadeira. Então, essa é a tática sua. Você vai estar matando os inimigos, acabou a bala da granadeira, usa o rebobinar, que vai voltar as três balas e aí você tem mais chance de matar. Então, é isso. Vamos agora para a classe que você vai estar usando com o Hound. Primeiramente, você vai estar usando o Fantasma e o Olho Cego. O Fantasma, pelo fato que você vai estar jogando o modo extremo e o modo extremo tem bastante vante. E como você está com uma granadeira, cara, você vai estar sempre em desvantagem. Então, você precisa estar fora do minimapa. O Olho Cego é porque você está com uma arma ruim. Então, a tendência de você tomar série de pontuação alta é bem alta. Além de que, se você estiver procurando, se estiver com o desafio aqui de destruir 15 séries de pontuação, você vai estar sendo prejudicado. Porque, para como você vai destruir uma sentinela se ela vai estar te matando, entendeu? Então, você precisa mesmo do Olho Cego. O segundo perk aqui que você pode estar usando é o Rastreador. Rastreador aí, ele mostra os passos do inimigo. Então, isso pode ajudar você a flanquear os inimigos. Porque você sabe quando você vê as pegadas que tem algum inimigo escondido por ali. E por último, de perk 3, você vai estar usando... Tem dois perks que você pode estar utilizando. Quando você estiver buscando aí os Kill Strikes, como eu falei, você vai estar usando o Engenheiro, que é um perk muito bom. E quando você estiver assim, sentir a vontade, sentir que não precisa do Engenheiro ou que o Rastreador está sendo inútil para você, um bom perk aqui para você estar utilizando é o Silêncio Mortal. Porque aí os inimigos não vão te ouvir. No modo extremo, as pessoas geralmente ouvem bastante os passos. Então, silenciar eles é uma boa opção. E você também vai estar usando aqui táticas. Granada Bloqueadora ou a Granada Blackout. São duas granadas que vão atorduar o inimigo. Então, ele vai ficar mais parado e você consegue acertar o impacto direto mais facilmente. Essas são minhas dicas. E só complementando aqui, quando você estiver buscando as três skills sem morrer, o que eu mais recomendo você é tirar o Engenheiro aqui, colocar aqui o Rastreador e vir com essas duas stands mesmo e usar aqui o Rebobinar para ter certeza que você vai conseguir pegar essas três skills tranquilamente. Então, é isso. Essas são as minhas dicas. Eu espero que isso ajude vocês a pegar o ouro no Haltzer, no terceiro lançador. Espero que isso ajude bastante. Se alguém tiver alguma dica a mais que possa dar para poder compartilhar e ajudar mais ainda a nossa comunidade, é só deixar aí nos comentários. E eu espero que essas dicas ajudem vocês. Então, é isso. Se curtiu o vídeo, deixe seu like. Se não conhece o canal, se inscrevam. Valeu, falou, é nóis. Tchau, 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 tchau.